Meus fofinhos e fofinhas, sejam bem-vindos a mais um rodada Ninja NBA, olha aí, já estamos entrando num clima natalino, uma coitada árvore do poderoso Ninja, ela está, ela está faltando uns ornamentinhos, mas não tem problema, ai, o grande do Sil, hoje eu quero prestar uma homenagem pra vocês, ai, seu jipa, ai, como eu amo vocês, gauchão, você que faz um trabalho extraordinário por aí, você é maravilhoso, Inezinho, meu ídolo, 72 anos de idade, dando crossover, fazendo reverse, metendo jump shot, ah, o Basquete Ball Master merece todo o respeito, abraço pra vocês e beijo pra que fazem esse Basquete Master explodir pelo Brasil imundo, vocês são demais, e seu jipa, vocês são meu time do coração, não posso negar, agora vamos falar da NBA, tivemos ontem em Toronto Raptors contra o Sacramento Kings, e isso é muito especial, porque quer dizer que Vince Carter voltou para o Canadá, e pra quem não conhece, Vince Carter começou toda a sua história no Toronto, por isso que ele é chamado de Air Canada, por isso que ele é o Half-Man, Half-Amazing, e ele voltou com 40 anos pro lugar onde tudo começou, aonde ele pulava demais, voava igual um urubu, que parecia um F-15, aquele avião poderosíssimo norte-americano, hum, e ele soltava meses, que, nossa senhora, explodia tudo, já era terrível, era terrível, e ele fez o seu retorno, e, nossa, como me trouxe lágrima pros meus olhos, eu chorar, nossa senhora, parecia até que eu tava assistindo aqueles filmes românticos, mas, é lindo de ver Vince Carter de volta, mas vamos falar de 2017, ai, como eu gosto de falar disso, Damar DeRosa não teve nada com isso, o Toronto já começou muito massacrante, e ele guardou 25 pontinhos pra liderar a galera, ele não faz nada sozinho, óbvio, Serge Baca, que é um animal, 20 pontos, e Caio Larry meteu 15 pontinhos, e dois rebates, um double-double pra esse garoto, que é o armador da seleção americana, do lado do Sacramento Kings, Zach Randolph meteu 19 pontos e uns rebates, esse animal que parece, hum, sapão boi, peito gigante, ele é muito marvado, e contribuição também de Buddy Hill, os mesmos figurões de sempre do lado do Sacramento, Buddy Hill fez 17, ai, 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 que vontade de entrar numa máquina do tempo, e ver o Vince Carter de novo com aquele uniforme de Toronto, vai увидеть o Brasil, todos eles são legendas, bisco. amor Подb dikkit amor amor mas que peneio, tempo passa, tudo passa, E tudo sempre passará Você não sabia que eu conheço muita música Boston, Celtics e Detroit Pistone Como é bom falar francês Detroit, Pistone, parlez por francês GTMU, fofinha Você é muito linda Muito linda Boston, Celtics e Detroit Travaram um duelo que não foi muito bem um duelo Já que o Boston chegou passando Trator desde cedo O Hofford liderou a galera com 18 pontos Gary Irving não ia deixá-lo na mão Contribuiu com 16 Do lado do Detroit, o Tobias Harris Bank Tentou com seus 19 pontinhos Teve pequeninas contribuições que não vale nem a pena mencionar Afinal o jogo não foi muito bem um jogo Foi um passeio do Boston pra cima do Detroit Denver Nuggets e Indiana Pacers No que foi o jogo mais explosivo e fantástico da noite Que partida de basquetebol Vocês fazem a NBA pegar fogo Ninguém dava nada pra essa partida Asgol ser o poderosíssimo ninja E um garotinho chamado Victor Oladipo O que tá jogando você, meu chapa? 47 pontos pra você Nessa partida e ainda uma virada extraordinária Nossa senhora, você tem que ser all-star Claro que você será Afinal a galera da NBA ainda é trouxa E precisa vender ingresso Não dá pra pagar a comida das crianças 47 pontos pra Victor Oladipo O Denver liderou o jogo inteiro Abriu uma vantagem espetacular Faltando apenas 3 minutos Mas isso nunca tirou o coração do time de Indiana 47, eu vou repetir de novo 47 pontos pra Vital Oladipo Esse moleque é sensacional Miles Turner Miles Turner Miles Turner Tchiqui 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 Pô, eu devia ser DJ Miles Turner contribuiu com 24 pontos Do lado do Denver Trey Lyons bem que tentou Ele fez 25 pontos e teve a contribuição de Will Barton e Trey Lyons fez 25 pontos Gary Harris e Will Barton contribuíram com 21 Mas não foi suficiente O jogo foi pra prorrogação O Oladipo sacou aquela banana Hum, que a galera não tava esperando E Krell, Krell, Krell Krell, vitória do Indiana Pacers Pra cima do time de Mile High City New Orleans, Pelicans e Philadelphia 76ers, a cidade do carnaval americano Não estava pra brincadeira ontem E esse foi mais um dos jogos excitantes da NBA Drew Holiday Um dos meus jogadores favoritos Meteu 34 Anthony Davis meteu 29 DeMarcus Foto Kansas meteu 23 E Roger Rondon 13 pontos e 18 assistências Como joga esse campeão da NBA? Hum, menininho é muito bom Será sempre bem-vindo em Cleveland Tá bom, Rondon? O time de New Orleans jogou a bola refinada Depois de ter perdido umas partidinhas Que não devia perder E fez bonito O lado do Philadelphia 76ers Foi muito bem representado Mas é óbvio que não foi suficiente 27 pontos e 10 assistências Pro monstro do Lagunés E futuro candidato a bloqueio Ben Simmons E um menininho bonitão Elegante, sexual E muito motherfuckers Chamado JJ Reddick Liderou o time de Rock Balboa Com 28 pontos Tá jogando muita bola esse ano, hein, Reddick? Você que saiu do LA Clippers Pra ir pra Philadelphia Que sabe a escolha Tá brilhando Mas o seu brilho não foi o suficiente Para ofuscar a malandragem de New Orleans Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks Ai, vocês me desculpem Mas eu ainda tô pensando no Rio Grande do Sul Que estado maravilhoso Um beijo pra você, gauchada linda, 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 linda Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks Harrison Barnes foi valente Ele tentou, ele brigou Fez 19 pontos Ele que se tornou um franchise player Claro que ele só será um franchise player Quando aquele alemãozão aposentar E eu quero que você aposente logo dentro da Vizky Porque eu não vejo a hora De celebrar a sua carreira sem parar Apesar que eu possa fazer isso agora Mas não vou Porque a temporada tá rolando 19 pontos para Harrison Barnes E 6 jogadores do Dallas Mavericks In Double Figures Travaram uma batalha muito dura com o Minnesota Timberwolves Mas do lado de lá tem um garotinho que chama Cat 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 O gato mais maravilhoso que tem andando na NBA Fez 28 pontos e 12 rebotes Double Double pra ele E Jimmy Butler contribuiu com 22 Minnesota sai de lá com a vitória No último jogo da noite O New York Knicks foi fazer uma visitinha Para Atlanta Um de uma das cidades mais periculosas dos Estados Unidos E Cristobis Porzingis chegou pronto Para fazer estrago na Georgia O garotinho deixou 30 pontos cravados Nas costas do Atlanta Rockies E levou para casa a vitória Ele fez a ajuda de Doug McDermott Como eu gosto desse garoto Doug McDermott Ele fez 23 pontos Tá tendo oportunidade Ele vai lá e belisca esse garoto é ligeiro Do lado do Atlanta Dan Schroeder O alemão mais maravilhado da história do basquetebol Fez 21 e o Ilia Soba fez 20 Ilia Soba tá tendo a sua melhor temporada na NBA Tô gostando de ver Mas não foi suficiente Cristobis Porzingis está de volta no 2030 Esse foi o rodada Ninja Ilia de uma forma compacta e explosiva E o Poderosíssimo aqui desejando para você a melhor semana do mundo Vá lá e faz bonito Eu quero que você essa semana se apaixone Essa é a semana de se apaixonar O final do Natal tá chegando É mais uma chance de você ganhar um presentinho Então não vacila Fala pra ela que você gosta dela Fala pra ele que você gosta dele Fala pra mim que você gosta dele E vamos ter a semana mais explosiva do mundo Muito obrigado pessoal Amanhã a gente tá de volta E aí E aí